Ou de casa ou de fora Ou de fora Se for a saudade manda embora Eu agora estou vivendo o amor que eu pedi pra Deus Ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou nessa casa ninguém chora Nem o todo amor do mundo, ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Eu agora estou vivendo o amor que eu pedi pra Deus Ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou nessa casa ninguém chora Nem o todo amor do mundo, ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora